Paz e graça a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Eu vou colocar aqui um trecho da pregação do ancião ali dos Estados Unidos e eu vou colocar alguns comentários sobre esse trecho que eu achei muito importante transmitir a todos vocês. Ele está pregando uma palavra sobre Jó e ele está falando ali do relacionamento entre Jó e Deus e Deus para com Jó. Vamos ouvir. Que a fé de Jó estava no Senhor porque o Senhor é Deus. Observem nesse trecho até agora que ele não falou nada de Jesus Cristo. Ele falou do relacionamento entre o homem e Deus e Deus para com o homem. Deus olhando o homem como justo pela sua justiça, pela sua prática, por aquilo que ele pratica nessa vida. E Isaías 64 consta claramente o seguinte, Mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Então consta muito claro que as nossas justiças diante de Deus são trapos de imundícia. Só que esse homem está dizendo que a nossa justiça é vista para com Deus como uma coisa muito boa. Ele anula o sacrifício de Jesus porque nós somos justos por causa do sacrifício e não pela nossa justiça. Mas esse homem não fala nada sobre Jesus. Lembrando que todas as vezes que é lida a velha aliança, um véu é colocado. Então tudo isso que ele vai pregar aqui é tudo fermento. Isso tudo que ele está pregando aqui é um falso ensinamento. E eu vou mostrar para vocês nos demais áudios. Vamos lá. Irmãos, e é isso que o Senhor espera de cada um de nós. E quando a nossa fé manifesta diante de Deus e do mundo, irmãos, que nós cremos no Senhor como nosso Deus, aparecem em nós as obras do Espírito Santo. Isso que ele está dizendo é uma mentira. Porque a fé que consta nas Escrituras não é a nossa fé. É a fidelidade de Jesus. E as Escrituras deixam isso muito claro em vários trechos. Por exemplo, Romanos capítulo 3, verso 22 a 26. Isto é a justiça de Deus pela fé de Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Então é pela fé dele e não pela nossa fé. Pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Para demonstrar a sua justiça. Então é a justiça de Jesus, não a nossa. Mas esse homem está pregando a nossa justiça. Ele está falando que Jó foi justo. Entende? E aí consta, Pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus. Para demonstração da sua justiça. Então é a da justiça de Jesus, nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé de Jesus. Certo? Então nós temos que apoiar na fé de Jesus, não na nossa fé. Porque se for pela nossa fé, então nós estamos praticando uma obra para ser salvo. E a salvação não é pelas nossas obras, ou por mérito humano, mas sim pela fidelidade de Jesus. Então vamos continuar com o áudio. Ela tem que aparecer. Porque já não são mais as nossas obras. É as obras de Deus que aparecem em nós pela condição da fé. Irmãos, então seria aprovado a fé de Jó. De uma maneira, irmãos, formidável. De uma maneira horrível para nós. Porque seria, irmãos, tocado a verdadeira base da condição de um homem. Irmãos, que seria a sua família e a sua carne. Seria tocado nisso, irmãos, por permissão de Deus. Então Jó, naquela hora, irmãos, ele estava. E o Senhor falou para ele. Falou para o... Porque, irmãos, Deus tem tudo nas suas mãos. É difícil para nós entender, às vezes, porque existe uma outra força que governa, irmãos, que nós precisamos tomar cuidado, que ela não governa em nós também. E essa outra força que governa, ela quer colocar nós na condição de que nós fôssemos como Deus. A nossa justiça é como a justiça de Deus. Nós somos, irmãos, tudo que Deus faz para nós é obrigação de Deus fazer, porque nós somos bons. Esse trecho aqui deixa muito claro, porque ele fala que não é pela nossa justiça, é pela justiça de Deus. Só que ele fala que depois que nós simplesmente entendemos essa justiça, nós começamos a praticar obras boas. E isso é impossível, o homem ser justificado pelas suas obras. É impossível. O que esse homem aí está pregando é uma heresia. Ele está pregando aquilo que todas as religiões pregam, que nós devemos ser justos diante de Deus, para que nós possamos praticar obras boas, para ser vistos por Deus. Inclusive, esse último trecho deixa muito claro que é como se encostasse Deus na parede falando, olha, eu pratiquei obras boas o dia inteiro, agora eu preciso de uma palavra profética para o meu dia de amanhã. E é isso que a congregação cristã no Brasil pratica todos os dias. É a barganha ou o comércio. Se eu tenho livre acesso de um diálogo com Deus, de um relacionamento com Deus, gratuitamente pelo sacrifício de Jesus, por que eu tenho que pagar com as minhas obras? Por que eu tenho que praticar boas obras para ter relacionamento com Deus? Eu tenho que praticar boas obras aqui nesse plano terreno, com o meu próximo, com o meu parente, com o meu amigo, com o meu patrão. Eu tenho que praticar boas obras. Mas para com Deus, isso tudo é trapo de imundícia, conforme está escrito em Isaías 64. Vamos lá. O que está escrito nas escrituras sobre a fé de Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, verso 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. A palavra de Cristo não é as nossas obras, é a palavra de Cristo. Segundo Coríntios 5, verso 7. Porque vivemos pela fé, e não pelo que vemos. Vivamos pela fidelidade de Cristo, e não pela nossa fidelidade. Não pelo aquilo que vemos. É aquilo que está escrito aqui em segundo Coríntios 5, 7. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Essa fé não é a minha fé. É a fidelidade de Jesus. Tanto que, depois da vírgula, tem uma explicação. E isto não vem de vocês. É dom de Deus. É gratuito. Não por obras. Então, não por sacrifício. Não por mérito humano. Por meritocracia. Mas, para que ninguém se glorie. É pela obra e pelo sacrifício de Jesus. Vocês podem observar que esse homem, pregando Jó, ele só prega sobre o homem e Deus. Ele não prega nada sobre Jesus. Por quê? Eles invalidam o sacrifício de Jesus. Para eles, é como se Jesus não existisse. Ok? É como se eles fossem o Jesus. Vocês têm que vir buscar a palavra comigo. E, por intermédio de mim, que sou ancião, eu trago a palavra para vocês, porque eu sou Jesus. Eu sou o intermediador entre vocês e Deus. Em Filipenses, capítulo 3, verso 18 ao 21. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Esses homens aí, esses anciãs da congregação cristã no Brasil, eles são inimigos da cruz de Cristo. Paulo, ele deixou claro, lá em Filipenses 3, 18-21. E consta assim, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. Por quê? Porque eles ensinam essas pessoas a ir na igreja todos os dias, a idolatrar o templo, idolatrar os anciãs, idolatrar o ministério, construir tempos luxuosos, ir contra a verdade do evangelho e cultuar o seu próprio ventre por intermédio da sua meritocracia, da sua autojustificação. Entende? Então, a nossa justificação, ela é com base em Jesus Cristo, com base no sacrifício, e não pelas nossas obras. E aí consta assim, O que Paulo quis dizer é o corpo do entendimento. Quando eu entendo o evangelho, o corpo do entendimento é lavado pela palavra, ele é lavado pelo Espírito, que me diz que eu não sou mais escravo, eu sou livre diante de Deus. E eu não preciso mais praticar obra. Isso sim é uma metanoia. Isso sim é uma mudança do comportamento no entendimento, e não nas minhas obras. Quando eu entendo o evangelho, eu me coloco na postura de livre. Quando eu não entendo o evangelho, eu me coloco na postura de pecador, e ainda tendo que pagar pela liberdade que eu tenho em Jesus Cristo. Para com Deus. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações. Deus abençoe a cada um, paz e graça a todos. Fique com Deus, até a próxima.